Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com o olhar mais profundo Ele está sentado logo ali Na meira de um poço com uma sede de amar Que tal sentar naquele poço E dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesses o dom do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir e mentir Se esconder Se isolar Mas no fundo o poço é fundo Tem medo de enfrentar Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui Vai lá, rasga o teu coração E vem aqui Conta para Ele como estás Deixa Ele falar quem você é O teu amor é tudo o que você precisa ter O amor deste Deus só quer te libertar Você precisa ter coragem e o levar Ao lugar sagrado que tu tens Onde estão os segredos que ninguém vê Onde está o sonho de ser livre, livre A verdade te libertará O amor não vai te condenar E no fim de tudo Ele quem te saciará Te saciará Ele quem te saciará 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 E aí